Mãe, eu sou, eu não sou aqui Mãe, eu sou, eu sou o teu amor Mãe, eu sou, sou da Bahia Mãe, eu sou, São Salvador Mãe, eu sou, vai dançambar Mãe, eu sou, São Salvador 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 Eu tô aqui, mas eu sou Eu tô na Bahia, mas eu sou De São Salvador chorando Eu tô aqui Marinheiro, marinheiro Marinho, marinho 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 Marquesa, então salvador Marquesa, lá e lá vem Marquesa, ele vai ter irmã Marquesa, vem tudo de branco Marquesa, seus homenzinhos Marquesa Marquesa, seus homenzinhos Marquesa Marquesa, seus homenzinhos Marquesa Marquesa, seu homenzinho Marquesa, seu homenzinho Marquesa, seu homenzinho Marquesa 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 Sou a Reba bem, eu me passei Vem com o seu branco, sou o seu bonezinho Sou a Reba bem, eu me passei Vem com o seu branco, sou o seu bonezinho Ou o marieiro 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 sou Entendido a nadar Marieiro sou Ou foi o tomo do navio Marieiro sou Ou foi o balanço do mar Marieiro Marieiro sou 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 Marieiro sou